MÚSICA 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 Resolvi partir Porque é impossível Há ver um rolar Se formar por três Seria esquisito Você me dizendo Agora querido Chegou sua vez Recebidos Estão Divididos Entre dois amantes Estar com você No mesmo instante Pensar que um outro Tudo lhe fez Agora você vai MÚSICA 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 Adeus querida Eu vou partir Nesta hora Fique com ele Agora Viver em três Não é fim Vida 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 Quando na praça Nós três encontramos Que cena absurda Que triste e amargor Nós dois já queremos Menos você nos deseja E nunca escolhe O ganhador Eu vejo E ele Me olha São dois palhaços Caídos na vida No mesmo No mesmo fracasso Morrendo de amores Pelo mesmo Amor Agora vocês MÚSICA Não querida Não Amor Atriz Assim Não consigo Já estou sabendo Que pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus Querida Adeus Amém.